Olá família, Cacela aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixe o aplicativo no celular Mantenha atualizado Pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft Olha Rapaz que ousadia Vamos ver Caramba E tá ali ó A vítima agonizando ao solo Crivada de bala gente Bandido vagabundo que vai tudo pro inferno O que é que aconteceu? O que é que estão falando? Não sei O que é que estão falando? Não sei Caramba o maluco tomando a jabiraca Toma besta Vai trouxa Tomou da jabiraca Pode colocar na barca aí Eita Esse vai ser preso Foi da onde? Vai preso Não, vai preso Não, não Não tem pernambucês não mano Passa atirando a minha guarnição que até pernambucês não Foi o Lucas Foi o Lucas que o Lucas é uma vacilão Não, não Eu não atirei bem você E a minha moto é igual Olha o X9 apontando o dedo É, a gente vai aprender essa moto Olha o X9 apontando o dedo Depois que a gente vê o que tem dentro dela Mano que vacilão Lucas Tem gasolina Ah mano eu perdi minha cocaína Mas é pistola Quando a gente conhece o X9 é pelo dedo O X9 O dedo chega fica duro Olha X9 Ah porra Passar reto vai tomar bala de parafão nas costas Mesmo ele sem querer o dedo aponta o tempo todo Não, mas vocês não iam pegar não Não ia? Não Galera Eu dizendo pra vocês aqui O manual sobre X9 Mesmo ele sem querer o dedo fica duro o tempo todo tá? Apontando pra você não Ah, agora eu entendi Você é apenas um contato Pode matar a guarnição de comando aí pra você ver se vai conseguir Vai, mata a guarnição de comando Isso cara é só uma boca, você é uma cobaia maluca Ninguém quer falar com você não Você entendeu velho? Ah Ah E lá está o X9 de novo apontando pro cara na viatura Caramba O X9 sem querer Ele entrega a pessoa Olha só como fica o tempo todo Ô dedinho nervoso hein Olha mais uma vez Acho que foi uns 380 mil Apontada que ele já deu pro cara Só pra dizer Ele é culpado E lá está ele de novo Quem é o X9 subiu um lugar mais alto porque o lugar mais baixo pra ele não Não tava de bom tamanho Então ele tá com o dedo nervoso e de repente Ele não apontou hein Fiquei desapontado agora Não foi dessa vez E lá foi o X9 de novo com a moto do cara E lá foi o X9 de novo com a moto do cara Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Você se ele é X9 ou se é ladrão? Eu sou ladrão E lá está o X9 de novo apontando Estaremos aí prosseguindo pro local Tudo bem seu polícia Você é até bonitinho viu Parece que eu conheço você de algum lugar Ah é, parece que eu te conheço também de algum lugar Pela voz me tá aparecendo É, tem um ali também que pegou minha moto ali na praça Se eu dou um xabu no meio da cara dele ou eu tô praticando crime Eu não entendo O X9 até agora tá rodando ó Daqui a pouco o dedo dele vai Eu vou tá conduzindo ele pra que o peixe Eu vou atrás só mesmo Ai, ai, ai O X9 não disse Eita Não lhe interessa E lá está o X9 de novo apontando Ó, e o X9 quando ele é profissional Quando a viatura já sai com o ladrão Ele já tá batendo ali o fio pra DP Aí o X9 vai pro primeiro aqui Todo mundo Vai primeiro que é todo mundo Só que o X9 chega primeiro não Que chega seu dedo Vem, vem na frente Vem na frente O polícia Ai Corre Corre só na frente o X9 O X9 Olha aí O dedo na frente O dedo foi na frente Mas não consegui O X9 disse Você não me escapa não Você vai ter que ir preso Corre o presenho O presenho O bom X9 O bom X9 Quem é o bom X9 Só queria ver a ação de vocês aqui Você é um advogado muito conceituado aqui na cidade Eu queria ver a sua ação Só um minutinho Vixe, maluco O cara foi executado, irmão E morreu Caramba E esse termina um dia trágico Tudo culpa do Dele mesmo O X9 Pô, você vai pagar o custo do meu carro O X9 É isso aqui que a gente faz com o vagabundo Vai escapar